É gente, estamos aqui na Prefeitura Bairro dia 20 de julho Agradecer essa gestão maravilhosa em nome do Prefeito Bruno Reis A nossa vice Ana Paula, em nome de toda a Cidade Baixa Há também, o agradecimento vai para os trabalhadores dessa localidade Porque eles conseguiram atender, como eu pesquisei Como nós recebemos a notícia, um milhão de pessoas E aí, vamos chegar até a parte de cima Aqui você pode notar que a Prefeitura Bairro está lotada Mas graças a Deus, não colocamos ninguém para ficar ao sol E agradecer ao Prefeito Bairro, que é Fábio da Mata Que tem desenvolvido um trabalho muito perfeito na Cidade Baixa Um cara muito querido por todos E dizer, glória a Deus, que esse trabalho continua E ó, porque TV Eles Vídeo e tô ligado na TV Luciano e Washington, tá na rua Tudo pode mudar ao abrir e fechar dos olhos Opa gente, estou aqui na Prefeitura Bairro da Cidade Baixa Estou na terceira etapa dessa reportagem que estamos fazendo Tô ligado na TV, TV Eles Vídeo Eles conseguiram atender um milhão de pessoas Vou repetir pra você A Prefeitura Bairro da Cidade Baixa Atendeu um milhão de pessoas Esse super atendimento nós agradecemos Ao subprefeito Fábio da Mata E o acerto do Prefeito Bruno Reis Que colocou a pessoa certa no momento certo Gente, todos os funcionários daqui estão de parabéns Agradecer também ao nosso prefeito Bruno Reis A vice-prefeita Ana Paula E dizer, um milhão de atendimento Vai falar mais do que de quem trabalha Essa Prefeitura Bairro da Cidade Baixa Beijo no seu coração